Ainda me lembro aos três anos de idade, o meu primeiro contato com as grades O meu primeiro dia na escola, não precisava de ir embora Fazia tudo o que eles quisessem, acreditava tudo o que eles dissessem Pedindo para ter paciência, falhei, me daram Queria de aparecer, queria de aparecer, não vi nada Aprendi o que era certo e começou a errar Achia o jornal da TV, aprendi a roubar pra vencer Nada era como eu imaginava, nem as pessoas que eu tanto amava Mas e daí eu te lembro assim, não deixo de ir o melhor pra mim É se você quiser, não faz o que eu quiser, não me deixe aqui Ninguém me perguntei o que eu soltava no cu, e eu me desculpei Segurando descobrir a verdade, não tem tudo o que eu tinha dado Verdade, eu tava ter triste e eu derrubo Quando a criança me derrubou, eu me derrubou, eu me derrubou Quando a criança me derrubou, eu me derrubou, eu me derrubou Quando a criança me derrubou, eu me derrubou Eu me derrubou, eu me derrubou Carri de eu te irritado, pode é pra me prender Tiro todas as minhas armas, como posso me defender Eu me derrubou, eu me derrubou Quando a criança me derrubou, eu me derrubou Eu 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 me derrubou, eu me derrubou, eu me derrubou Obrigado.